Salve galera! Como vocês estão? Seguinte e era, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Conselhos de Irmãos Enfim galera, é o seguinte mano, Conselhos de Irmãos é o quadro no qual vocês mandam histórias pra gente E a gente dá conselhos pra vocês, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas E lembrando que o gag não é isso, agora se você fala mano, eu tô quieto aqui Mano, eu não sei, confesso, a terceira música do Subversus mano, tá na descrição e tá no card aparecendo agora Que mano, parece que a galera curtiu mais que todas as outras, a confesso velho Eu gostei de todas A Bibi perguntou, querem convertir qual música, tava lá Confesso, 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 confesso Eu sou a fã número um do Subversus, sabe né? Não, tem gente que é muito fã do Subversus Acaba a boca! Eu escuto a Bibi é fã Ele tá falando que eu não sou, não, sai do meu quarto Enfim galera, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, vídeo todos os dias às 18 horas Vamos começar a dar conselho então? Vamos começar a dar conselho então Vamos dar conselho então pra galera, que eles estão sinceros Jagdlay que eu começo dando os conselhos aqui né? De juruba para Bibi galera Eu gosto muito de um menino que conheci recentemente pelo Twitter A gente já foi cá várias vezes e eu realmente tô muito apaixonadinha por ele Mas ele é famosinho e por isso eu tenho muito medo de ser apenas mais um Eeeeeee Mais um medo dele estar Vou ver ele no show musical de São Paulo e não sei se eu fico com ele Por medo de, pra ele, ser só um lance de não querer nada sério O que eu faço? Eu sei, eu sei quem é Quem é tio? Não, não, fala no ouvidinho Mano, é sério? Essa pessoa que você é famosinho e tá conversando com você Eu conheço, é um cara suave Então se você tá me perguntando Tá conversando só um lance Mano, não cai de cabeça, tá ligado? Se você tá, ó Se você tem aquele medo se a pessoa realmente gosta de você ou não É só você se conter, tá ligado? Se você tem a dúvida Não é você que tem que ir, tá ligado? É a pessoa Se a pessoa não tiver dúvida do seu sentimento Ela vai pra frente Se você tiver dúvida do seu sentimento da outra pessoa Você não vai, porque senão você não vai ficar mal Entendeu? Então é melhor ir com calma Relaxa, você não precisa decidir isso agora Vocês não precisam decidir se vai ser alguma coisa assim ou não Mano, vê que que dá, tio Vê que que dá no show, pai Se você ainda não tá participando da promoção Camarim da Vida Que você vai ter a chance de entrar no meu camarim Entrar no camarim do Subversos Clica no caixa que tá aparecendo agora Pra você ir lá pro vídeo E ver a tua desinformação Isso, achou? É nóis Vamos na próxima história, galera De Pedro, Marabim e Gag Eu tô muito triste Sou... Ah, começou, começou, começou Não, já começa como Soubi e comecei a conversar com um amigo meu Sobre pegar ele e já faz tempo Você conversou com ele sobre pegar ele? Ah, não Não Vou conversar com o meu crush sobre pegar ele Tá, tudo bem, continue Até que ontem a gente se pegou Ele veio aqui em casa e nos pegamos Tá, essa parte eu já tinha pegou Que vocês tinham se pegado Eu tinha pego essa parte que vocês tinham O problema é que ele vive dizendo ser hétero E que pega várias meninas Só que além do beijo, rolou um bolinho Só que ele fica comentando as fotos das meninas no Face Chamando elas de gostosas E eu fico com ciúmes Mas não tenho para de falar O que que eu faço? Fala com ele Mano, tá ligado? A questão é Se ele te pegou, ele não é hétero Ele não é hétero, ele é bi Só que, mano, tem... Gente, as pessoas têm medo de se assumirem bissexuais Então, tipo, não... Não força, tá ligado? Se ele quer pagar de hétero Deixa ele pagar de hétero, mano E primeiro que comentar gostosa na foto das minas É ridículo É totalmente, mano Fala pra ele que ele tá sendo héterozão top Que é aquele que se acha topzão Mas não é um merda no caso Sabia que pra xingar hétero escroto A gente fala hétero top Então ele é o hétero top Ele é o hétero top Mas, ó, mano, sério Às vezes ele tem vergonha de falar que ele é bissexual Nem precisa se assumir bissexual se ele não quiser, tá ligado? Então, tipo, véi Se ele for, deixa ele Mano, tá ligado? Ele te beijou confirmando Daí ainda teve outra confirmação Com certeza, tira Além do beijinho, teve outra coisa A gente não tem que ficar bissexual Que deixa Tipo, se você tá com ciúmes Vai falar com ele Fala, mano Mano, fala Às vezes a pessoa acha fofo ter ciúmes Mano, tudo bem se você quer ser o hétero top Mas pelo menos não precisa forçar a barrinha Mas talvez As pessoas desconfiem que ele é bi E aí ele começa a pagar de hétero top Para as pessoas acharem que ele é hétero Tá, a gente não vai ficar discutindo Qual que é a teoria do moleque Então vamos para a próxima questão E é isso, meu pai É isso, tem várias coisas Vai, terceira Tem um crush Mas ele nem deve ligar para mim Porque eu sou gorda Olha só a frente, meu anjo Ai, pô Todas as meninas que ele pega São magrinhas e bonitas Enquanto eu sou gorda e feia Como faço para criar coragem E chamar ele para conversar? Primeiro, quem diz que você é feio? E segundo Quem diz que você precisa ser magra Para alguém gostar de você? Isso é errado Então, acabamos aí Se você gosta da pessoa Tipo assim, é que é osso, mano Não, mas a parada, mano É autoestima, tá ligado? É autoestima, velho Se você se acha gorda e feia, mano Tipo... Você tem que trabalhar a sua autoestima É, cara, você tem que trabalhar o seu psicológico Para conversar com ele, mano Independente, é só uma conversa Se você não quer ser gordinha É tipo assim Eu não gosto de mim gordinha Então eu vou atrás para fazer dieta Então se você acha que você é feia Faça alguma coisa que te faça Te achar mais bonita Tipo, faça uma maquiagem Faz o que você quiser Para se achar mais bonita Só não muda quem você é, tá ligado? Só não muda quem você é, tá ligado? Se a sua aparência te incomoda Aí você muda Mas se incomoda os outros Caga para os outros Juro, caga Você tem que cagar para os outros Então tipo assim Nunca chega para o crush e fala Eu gosto de você Nunca, mano Nunca Senão ele vai Nunca mais olhar na sua cara E eu vou te passar uma visão, velho Se você não tem coragem nem de chamar ele Tipo, como você quer ter alguma relação com ele, mano É, dá aquela Chega para conversar Isso, mano É o básico Você não precisa gostar de alguém Para conversar com a pessoa É conversar, velho Conversar É, mano Cortem! Última história Vamos lá De Camila para Bebe e Gag Eu tenho 14 anos Nossa Ela conheceu mais que meu tio agora, velho Eu tenho 14 anos e sou muito dog Sou sincera mesmo Aêêêêêêêêêê Eu amo sair e conhecer moleques novos Porém, recentemente conheci um menino Que é DJ de uma balada Aqui na minha cidade E eu me apeguei muito a ele Ficamos 8 vezes mais ou menos E ele já quer ter algo sério O problema é que Não sei se é bom eu me prender já tão cedo Ou continuo saindo e aproveitando a vida, tá ligado? Deixa eu falo agulha Não tem Não tem idade para namorar Não tem idade para você ficar com alguém, tá ligado? Se você acha que você já é madura o suficiente Já ficou com o menino o suficiente Para namorar E você quer ter alguma coisa séria Tenha, tipo, dane se você é novo, tipo Mas, tipo, você vai, tá ligado? Se você acha Que você é maduro o suficiente, vai, independente da sua idade E é uma coisa, mano, tua, tá ligado? Até, tipo, esse ano passado Assim, até metade do ano passado, mano Eu também, tipo, saia pegando várias minas Tipo, não passou hoje, mas Hoje em dia, eu, tipo, já procuro ter um relacionamento Tá ligado? Sério? Tipo, procurar a mina certa Tipo, mano, eu já tenho umas minas na cabeça Que pode ser, sabe? E eu ao contrário Tipo, apesar de eu ser mais velha que ele Eu não acho que eu esteja preparada pra um relacionamento sério Entendeu? Então depende muito Eu não sei, tá ligado? Vai ser, tipo, uma experiência nova E é uma coisa que antigamente eu falava Não, não quero namorar, hoje em dia já há possibilidade É, entendeu? Então, idade não interfere em nada Se você acha que você é maduro o suficiente, já passou por coisas o suficiente pra namorar Vai por você, mano, a gente não pode escolher por você Exato, mano, só vai, só vai ser muito feliz Papo tipo tu, papo tipo eu Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, mete o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias das 18 horas O canal do Subverse tá aí na descrição Não esqueça de passar na promoção pra entrar no meu camarim Entrar no camarim do Subverse no show musical Beleza? Beijão pra todos vocês E falow! Tchau!